Aleluia, nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou o carinho por terra, todas se cumpriram, Simone. Vem. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar, posso enfrentar, posso enfrentar o que sou. Eu sei quem muda por mim, seus planos não podem ser nos vagos. Minha espera já está, mas nós o grande eu sou. Minha espera já está, mas eu não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus, aliança, Deus de promessas Deus que não errou, vem cá, mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir a sua vida Glória a Deus por isso Obrigado, amiga O que eu faço é pra ti, Senhor A tua presença é o meu prazer, Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Teu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer O amor No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. De baixo ou de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tem tua presença, é o meu prazer. Sim, Senhor, é o meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença. Tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Senhor. Eu gosto dos santos, dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Aleluia! Eu sei quem eu tenho crivo, eu sei o Deus que Tu és para mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Minha canção, minha canção e o meu louvor. Vou declarar a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Minha canção e o meu louvor. É por isso que eu enregasse minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus. Aleluia. 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 Oh, diga pra Ele. Aleluia. 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 Aleluia o Senhor. Aleluia. Me submetir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sobre a chão Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, a minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és Senhor, a minha canção Tu és o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao Teu santo nome, Deus Aleluia Glórias ao Teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia 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 Obrigada. Interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És o meu oxigênio Senhor Senhor, sinto a presença Minha fé vai na fraga Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Tenho uma palavra pra você Eu tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Saber de tudo Saber de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Ele está enviando um consolo E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, amor de Deus Vai passar, vai passar Não deixa a esperança em você morrer Não deixa a esperança em você morrer E aí E aí E aí Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus Se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brindar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amado Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai pra dar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes grandes desafios Foi aprovado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória 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 Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem fora Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas áreas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça com o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem fora Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça com o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa é entregue em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Para ti de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa é entregue em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa é entregue em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Verdadeiro, justo e pra sempre fiel E garantiu de novo que eu serei o vencedor Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como a águia solitária E a sorte de novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar perdendo Aprendi a subir descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo Sorriu pra mim Sorriu pra mim Desaparecendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Eu te chamei Eu te chamei Deixe Deixe Eu te chamei Eu te chamei Deixe Eu te chamei Eu te chamei Que te chamei Eu te chamei Espírito Eu te chamei Deixe Eu te chamei 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 Eu chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Oh, oh Eu o vejo, eu confio em Ti Posso estar no deserto ou passando no vale Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Não importa o que vejo, não importa o que eu passe Minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais Oh, jamais Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se por um tempo aATOR Seste eu Todo é errado pra você Se está num leito no hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Há tempo de sorrir Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Há tempo de chorar Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a noite fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história Encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história O maior troféu é encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é no livro da vida E quando o meu Mestre eu abraçar 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 Amém É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? 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 É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando enrolar É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo Eu mor determination É adorar como seome Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas, luz E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai Vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Saber de tudo Saber de tudo Pra sua alma Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Que vai chegar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer, você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou um vaso, é isoleiro Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Disseram pra você Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, de chorar, passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com a providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta remora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto